E aí pessoal, mais um vídeo aqui no canal, só pra mostrar pra vocês mais uma mercadoria que chegou pra mim aí, dessa vez eu comprei no grupo lá do Facebook de games antigos, eu comprei do amigo Rafael de Souza, né, deixo o meu agradecimento aqui a ele, e vamos abrir, né, uma fita de Super Nintendo, né, no caso de Super Famicom, já vou adiantando pra vocês, fazia tempo que eu queria comprar essa fita, e apareceu lá a oportunidade, e eu comprei, ele embalou bem, né, cheio dos plástico bolha, só o filé, embalou tão bem que eu acho que eu vou ter que usar a faca pra cortar aqui, E aí pessoal, só o filé, tá bem novinho, pra você que não sabe aqui é o Jiki World Soccer, né, o International Superstar Soccer, versão, a primeira versão, aquela versão japonesa, Perfect 11, olha aí galera, tá só o filé, em ótimas condições, vamos testar, né, vamos lá rapaziada, agora nós vamos testar aqui, Super Nintendo, aí, só o show, Top demais rapaziada, Isso aí é a primeira versão aí do International Superstar Soccer, A gente vai jogar aqui uma partidinha aqui um pouquinho pra gente ver, Melhor que um Brasil e Argentina, Como é que você perdeu o mundo disso? É muita emoção, Ó, A RIPLEI! A RIPLEI! É isso aí rapaziada! Espero que tenham gostado e até a próxima! Espero que tenham gostado e até a próxima! Valeu! Valeu! A RIPLEI! A RIPLEI! A RIPLEI!